É isso mesmo, Roberto. As pessoas poderão perder esses benefícios por questão simples, apenas por causa de atualizações que podem ser feitas aí nos CRAIs. E são mais de 53 famílias em todo o Maranhão que poderão perder esse benefício ao direito de até 65% de desconto na tarifa de energia. Outro detalhe é que essas famílias, as famílias que são cadastradas no Cade Único, que dão acesso também a benefício social, no caso também pode encontrar inexistências, ou seja, a falta de informações necessárias que também podem causar o corte desse benefício importante. Repetindo, é mais de 65% de desconto e as pessoas não estão se atentando simplesmente para essas atualizações, que é simples. As pessoas aí basta levar o CPF, RG, o NINs e o BPC e também o número aí da conta contrato. É algo muito simples. Agora, as pessoas que não querem ir em algum ponto da Equatorial ou então nos CRAIs, pode também ser feito em casa, através do número de WhatsApp, que é 98 20 5501 16. Aí você procura lá a opção tarifa social. Você que não tem tempo, pode sim fazer de casa. Mais informações você tem também no site, que é www.equatorialenergia.com.br e até um ponto fixo aí da Equatorial e pode ser feita essa atualização. Repetindo, mais de 53 famílias poderão perder esse benefício simplesmente por falta de atualização, que pode ser feita aí, como já falei, tanto nos CRAIs das cidades, como também pelo site, pelo número que foi repassado agora há pouco. Com a imagem de Ivan de Neto, Sérgio Rocha, de volta ao estúdio. Com a imagem de Ivan de Neto, Sérgio Rocha, de volta ao estúdio.